E os relacionamentos podem se tornar tóxicos e perigosos quando consciente ou inconscientemente as pessoas se tornam manipuladoras, sabe? Esse é o assunto de hoje do quadro Mistérios da Mente Humana com psiquiatra Isaac Efraim. Com certeza você já entrou em contato, já ouviu falar ou já praticou aquilo que a gente chama de manipulação. O que é a manipulação? A manipulação é que, através do seu comportamento, da sua atitude, do exercício, do seu poder, você, de alguma forma, induza a outra pessoa com quem você está se relacionando a agir do jeito que você quer, o que é do seu interesse. O quadro mais clássico da manipulação é o quadro da mãe, né? Quem é que já não passou por isso? Tenho certeza que todos vocês já viveram isso, né? A mãe que fica toda preocupada ou insegura quando você vai sair, seja você jovem, seja você já adulto, não é? E ela começa, mas meu filho, eu não estou passando muito bem, meu filho, minha filha. Quem que vai ficar cuidando aqui da sua mãezinha? Você vê, depois de tudo, quando eu ficava, quando você ficava doente, eu ficava do teu lado, eu não saía de perto de você. E agora que eu estou mal, você vai me abandonar. O que que a mãe dessa nossa brincadeira está fazendo? Ela está jogando a isca do sentimento de culpa. Ela tenta fazer o filho entrar no sentimento de dívida. É muito curioso, porque isso não é elaborado. Isso não é uma coisa que a gente pense, não é uma coisa que a gente premedite fazer. É algo meio instintivo. Eu acho até que cachorro consegue fazer um pouco disso de manipulação. É meio que no plano do inconsciente, para ter o resultado que você quer do outro. E quando dá resultado, aí é que complica de vez. Primeiro por quê? Porque, de alguma forma, a pessoa, a tua filha, teu marido, tua mãe, teu pai, teu colega de trabalho, mordeu a isca. E isso traz uma sensação de poder. Opa! Opa! Eu consigo, de alguma forma, controlar o mundo que está na minha frente. Porque eu fui lá, fiquei doente, fez tal, sobramiguei, e a pessoa cuidou de mim. Então, eu fui recompensado. Então, tem o elemento fundamental do quê? Do vício. Conseguiu o poder, teve o sentimento momentâneo do poder, passa a viciar. É uma pessoa que passa a, toda vez que tem oportunidade, querer esse sentimento de poder sobre o outro. E o outro está aprisionado, está preso nisso daí. Ele não consegue sair devorado pelo sentimento de culpa, sendo obrigado, interno ou externamente, a abdicar da sua individualidade, da sua capacidade, do seu jeito de estar lidando com a vida, porque está sendo anulado pela outra pessoa. Infelizmente, a manipulação é uma coisa muito comum dentro dos relacionamentos humanos, principalmente a manipulação pela culpa, mas existem muitas outras. E ela é muito nociva, muito nociva. Para quem é manipulado, porque perde a sua individualidade. E para quem manipula, porque vai viciar no sofrimento. Vai entender o sofrimento como instrumento de poder para dominar o outro. E aí vai precisar sofrer para poder se relacionar. É brincadeira? É isso que você quer para a tua vida, mãe? Que você fique manipulando o teu filho? Bom, se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, é fácil. Acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube. Lá tem um monte de conteúdo para você.